Olá, tudo bem? É um prazer estar frente a frente com você nesse vídeo. O que quem fala é o desenhista Isaías, do canal Desenhistas Isaías e Ciária, tá bom? É um casal aí de desenhistas. Resolvi fazer aqui uma sequência de vídeos, tá? Se você tá chegando agora nesse vídeo, esse aqui já é o quarto vídeo, né? E a gente tá ensinando aí como fazer um desenho aí de um rosto aí de uma criança, um desenho realista, tá? A gente tá ensinando aí umas técnicas bem básicas, bem simples, pra você que já sabe, pra você que tá aprendendo, pra você que não sabe nada de desenho, tá bom? Primeiro, é importante você, se você não viu o primeiro vídeo, é importante você ver o primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu eu conselho que você feche essa aba e vai procurar o primeiro vídeo lá, tá? Sobre como fazer o esboço, pra você entender aonde a gente tá agora, tá ok? Então é o seguinte, vamos começar aqui a videoaula, vamos fazer aqui o desenho da boca. Estou aqui com um papel, um papel canson, né? A gramatura 140, tamanho de uma folha A2, melhor, uma A3, estou com uma folha A3 aqui. Eu tô fazendo o modelo é sem imagem aqui, né? Se você estiver acompanhando os vídeos, você já sabe. Então vamos começar, agora vai ser o desenho da boca, né? Como você fez o esboço, a boca já tá pronta, agora vamos fazer só a pintura. Vamos fazer primeiro essa parte mais, ou melhor, vou fazer essa parte escura. Eu gosto sempre de mandar o aluno dar uma olhada pro desenho, pra foto, por um todo. A gente olhando pra foto por um todo, a gente vai observar onde tá os pontos escuros, tá? Vamos olhar agora, dar uma olhada pro rosto todo, agora vamos olhar pra boca, né? da criança. Pode ver que de cara a gente vai ver, né? Que vai destacar essa parte escura. Essa parte escura que a gente vai começar agora, tá ok? Eu tô com o 6B, você pode usar aí o 2B também, o 4B não tem problema, né? Estou fazendo demonstração com o 6B. E muito cuidado pra não sujar aí a folha, pra não... preferência aí o 4B, porque aí você não vai tá borrando a folha, não vai tá sujando muito, tá? De preferência você coloca a mão em cima de alguma... Eu tô colocando a mão em cima da própria foto aqui, né? Que é uma xerox, uma cópia, aí você pode colocar a mão em cima de um... de qualquer outro papel aí. Vamos começar? se começa com essa parte escura, igual eu falei. Pintando aqui, ó. Não precisa escurecer muito. Levando em consideração que traços de criança tem que ser mais suave. A aula de... desenho é um pouco... demorada, né? Provavelmente não adianta eu fazer aqui um... uma demonstração rápida e... e nem eu pegar aqui e editar esse vídeo e fazer um... um desenho bem feito aqui, bem... pra você simplesmente alogiar. E depois você não... não conseguir fazer, entendeu? Por isso que eu preferi fazer... mais que o vídeo fica um pouco longo... mais que... que dá pra você... pegar alguma coisa, tá bom? Continuando aqui nas partes escuras. parte escura... e tem um detalhe... não sei se você percebeu... na foto... nessa parte escura ela vai clareando. Então você tem que... você tem que obedecer essa regrinha. Tá? Pra não ficar aqui uma lista aqui entre o escuro e o claro. Não pode ficar uma marca de divisa. Você tem que ir pintando... esfumaçando... clareando pra cá. Até chegar essa... até chegar essa barra final aqui, ó. Beleza? Você começou escuro aqui... e vai clareando, ó. Clareando... Começou escuro aqui... com o mesmo lápis. Você não precisa nem se trocar de lápis. Ficar usando vários lápis. Precisa. Com o próprio 6B você usa várias... você dá pra fazer várias camadas aí... vários tons aí de cinza, entendeu? Ó. Claro, num vídeo... numa aula mais profissional... você pode estar... usando aí... vários lápis. Mas... quero falar que isso não é uma aula básica... uma aula... prática. Tá? E essa é a forma que eu uso... que eu faço... promover os meus desenhos. olha aí que legal. Olha aí que legal. bem preto... aí vai clareando... quando cinza é mais claro... aqui já é bem mais claro. Agora a gente vai pegar... o lápis... comum, tá? É... pra fazer... o restante da língua aqui do bebê. Pode começar... você pode ver... a língua do bebê... eu tô com o lápis comum... a língua do bebê... ainda tem umas partes mais escuras... e outras mais claras. Olha só... essa parte de baixo aqui... ó... esse encontro da língua aqui... ó... com... a gengiva... né... ainda tá mais escura... e aqui no meio tem um risco... ó... você vai usar... esse lápis comum... e aqui também tem outra... uma partezinha mais escura aqui... você vai... nessas partes mais escuras... da língua... com esse lápis aqui... lembrando... que... só nas partes mais escuras... tá? que já não é mais o lápis 6B... ou 4B... que vocês estão usando... é um lápis comum... se a ponta do lápis estiver um pouco... agressiva... você... passar ela em um... algum lugar áspero... em uma lixa... alguma coisa... para não tirar... para tirar um pouco a... a... você pode... pulir ele um pouco... qualquer dúvida aí... você pode estar deixando também... nos comentários aí... é uma dica... simples... tá? mas... você já vai fazer o seu desenho... né... e se você quiser... tá nos enviando aí... para a página aí... no... Facebook... a gente vai ficar... contente... essa imagem... eu deixei o download dela... da foto... se você quiser fazer... acompanhar a gente... por essa mesma foto... tem o... o download dela no final... ou melhor... no primeiro vídeo... não... não... não o download... tem o link dela... e você vai e baixa aí... no seu... computador... não é o download não... ela é... você... clica no link... e você vai para a imagem... e você... você... baixa ele lá... né... salva ele... ela no seu computador... se você quiser fazer... por essa... por essa... por essa foto... beleza... aí... ficou aqui no meio... as partes mais clara... só tem as partes que ficou... totalmente branco... da cor do papel... tem essas partes aí... beleza... agora a gente vai... a gente vai fazer... os lábios de... concluir aqui... vamos pintar os lábios... para você prestar bem atenção... aonde está mais escuro... onde está mais claro... nos lábios... é importante você obedecer... essas partes mais escuras... tá ok... para dar um efeito mais... aleítico... depois a gente vai estar... é... esfumaçando... né... com... o... 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 tá... acende ele todinho assim... pode... pode fazer assim... não tem problema não... é uma videoaula... básica... e... bem prática... pode fazer assim... não tem problema não... ó... eu... vou... cobrir tudo... vai ficar bem mais fácil... cobrir tudo... aí depois eu vou... fazendo a divisa... né... dividindo os detalhes... para você... entender... aí... beleza... agora... agora... eu vou mostrar... essas partes escuras aí... vamos tentar fazê-la... o mais próximo possível... olha só... obedecendo... vamos obedecer... aqui... antes de você começar a desenhar... você olha bem... tá... olha bem... para a boca... aqui ó... você vai ver... para essa parte aqui... parecer que está estufadinho... para frente... aqui tem que estar escuro... essa é a questão de luz... sombra... aí aqui está escuro aqui... escuro aqui... e aqui está mais claro... aí está para dar... esse aspecto de volume... você entende? é... lembrando... que esse lápis aqui... é o... é o lápis ainda... o... lápis comum... tá... lápis comum... você continua na boca aí... lápis comum... ok... vamos tentar aproximar... o máximo... da realidade... dessa foto aqui ó... tá... o desenho... você pode prestar atenção... tem as partes escuras... né... umas mais escurinhas... porque... essas partinhas escuras aqui ó... a gente vai dar uma... impressionadazinha mais... mas bem de pouquinho... tá... com esse lápis comum... e essas partes mais... mais claras... a gente vai só... folgando... a gente vai folgando... e vai começar... mais suave... se quando você está com... uma parte escura... você vai impressionar um pouquinho... o lápis mais... mas na parte mais clara... você vai... vai pintando mais de leve... mais suave... entendeu... não há dúvida... se você deixar no comentário aí... se faz mais escura... tá ok... vamos lá... então... vamos lá... vamos lá... vamos lá... depois a gente vai... esfumaçar... ó... esfumaçar... ó... você vai usar... uma borrachinha também... alguma... branquinha aqui ó... alguma correção... você pode... fazer aí com a borracha... agora a gente vai tá fazendo... o... a gengiva dele... quase não dá pra perceber o dente... ó... o dentinho dele lá... quase não dá pra... a gente perceber... mas tem lá... vamos tentar... vamos tentar fazer os dentinhos... né... o dentinho dele... a gengiva aí ó... vamos tentar fazer... essa gengiva aí... você vê... ela tem que... ela tem que se destacar... ela é clarinha... eu vou usar aqui o... o... esfuminho... pra fazer... pra desenhar os dentinhos... fazer os contornos dos dentinhos... pronto... e agora eu vou pegar aqui o... o... o algodão... o algodão bem dobradinho assim ó... vou passar aqui na... aqui onde já tá pintada... e vou... passar aqui na gengiva... que a gengiva tem que ficar bem... clarinha... pronto... agora... vamos pegar o algodão aqui maior... pra gente esfumaçar... esfumaçar a boca dele... olha só... vamos começar aqui do lado... mais claro... porque nós queremos aproveitar o algodão... bem limpinho né... vamos começar aqui do mais claro... a língua... né... olhando aí ó... os lados que é escuro... os lados que é mais claro ó... esse lado que é escuro aqui... vamos começar... por esse lado mais claro... e a gente vai pro lado escuro... tá bom... é bom fazer assim... tipo... como se fosse fazendo bola... círculos... círculos assim ó... ó... pra dar um aspecto mais realístico... realista né... olha aí... vamos passar pra mim... não... não... essas partes brancas... você não passou por não não... só nas escuras aqui... ó... ó... olha aí que legal aí... ó... aí... pra destacar essas partes brancas... você pode passar de novo... a borracha assim ó... a risquinha... aqui... você pode pegar a borracha aqui ó... pronto... olha aí... essa é a forma básica de se aprender a desenhar... as partes que você quiser apertar mais um pouco... essa parte escura você pode apertar mais um pouco... olha aí... conforme a gente vai... conforme a gente vai... achando aí... vai dando uma... uma forma... entendeu... olha aí... que legal... tá ficando bom tá... tá fazendo... é isso aí... espero que você... tenha gostado... até o próximo vídeo tá... não esqueça aí de... de curtir... comentar... da... compartilhar aí com os... com seus amigos aí... tá ok... qualquer dúvida aí... pode deixar aí nos comentários... vamos aí para... próximo... vídeo... tchau tchau...